Música Por que negar a Brigada Militar um carro potente, vigoroso, um carro forte, um carro que tem uma manutenção barata Enquanto os criminosos andam com carros roubados em melhores condições que os carros que nós oferecemos à Brigada Militar E com armas também roubadas ou contrabandeadas de outro país melhores do que aquelas que nós podemos oferecer aos nossos agentes da segurança pública Então, mesmo que critique, eu estou aqui para dizer, defendemos sim, mesmo com as dificuldades financeiras do Estado O que nós pudermos oferecer à Brigada Militar e à Polícia Civil para que lhe dê condições para combater com energia, com determinação, com vontade, com vigor O crime e a violência, nós vamos fazê-lo porque segurança é tudo para o cidadão gaúcho e para o cidadão brasileiro Música